Música Olá, estimular a inserção no mercado de trabalho por meio da qualificação profissional e da elevação da escolaridade. As políticas de inclusão produtiva tem ajudado na superação da extrema pobreza no país. Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com Luiz Miller, diretor de Inclusão Produtiva Urbana do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Olá, tudo bem? Olá Carla, é um prazer estar no teu programa novamente para dizer um pouco daquilo que temos realizado no país para ajudar a superar a extrema pobreza. Bom, eu que agradeço a sua presença. Vamos começar então falando quais são as políticas de inclusão produtiva que são desenvolvidas pelo MDS. Então, o MDS, por conta de ter que trabalhar o tema da exclusão da extrema pobreza, trabalha em parceria com vários ministérios e órgãos para possibilitar que as pessoas dos programas sociais, em especial aquelas do Bolsa Família, possam acessar as ações de inclusão produtiva. Que ações são essas? Primeiro, aquela que é conhecida de todo mundo, que é da carteira assinada. Hoje, este país, com o desenvolvimento que está vivendo e gerando milhares e milhares de emprego a cada mês, oferece oportunidades que talvez em outro momento da história não tivéssemos. Então, o público do Bolsa Família procura acessar essas oportunidades de poder acessar postos de trabalho no mercado de trabalho formal, esse da contratação, da carteira assinada. Mas há também a possibilidade dessas pessoas se constituírem como microempreendedoras individuais. O MEI, o microempreendedor individual, contribui com 5% do salário mínimo para a Previdência Social, se formaliza, pode expedir notas fiscais dos serviços ou produtos que venda, até R$ 60 mil por ano. E tem a possibilidade, então, de ter acesso a todos os direitos previdenciários que os demais trabalhadores e trabalhadoras têm. Também trabalhamos com a economia solidária, operada através do Ministério do Trabalho e Emprego, que possibilita que as pessoas se organizem enquanto cooperativas ou grupos de produção e possa, a partir disso, agregar valor ao que já fazem. Para além disso, para estes que são autônomos, microempreendedores individuais, ou que participam da economia solidária, há o tema do Crescer, o programa do microcrédito produtivo orientado, que é focado especificamente para esse público mais pobre, que precisa acessar crédito, mas que muitas vezes não tem as mesmas garantias de uma pessoa da classe média para acessar crédito bancário. Bom, quando a gente fala em mercado de trabalho, garantir uma vaga no mercado de trabalho, é importante ter qualificação profissional. Nesse sentido, quais são as oportunidades que são oferecidas para o público do Bolsa Família? Exatamente. Então, o Programa Nacional do Ensino Técnico e Emprego disponibilizou, por orientação da presidenta Dilma, um milhão de vagas que pudessem ser preenchidas até o fim de 2014, pelo público dos programas sociais. O que aconteceu, de fato, é que, por conta da demanda deste público, e mais do que isso, por conta da demanda do empresariado, que precisa contratar trabalhadores para os postos de trabalho que estão em aberto, nós já atingimos, dez meses antes, esta meta de um milhão de vagas. O que não significa que não haja mais vagas disponíveis no Programa Nacional do Ensino Técnico e Prêmio Pronatec para este público. Pelo contrário, na medida em que mais busca houver, mais vagas haverão. Desta feita, só para o primeiro semestre agora, de 2014, a meta é mais 300 mil pessoas do Bolsa Família poderem acessar os cursos do Pronatec Brasil Sem Miséria. E quais os cursos mais procurados aí dentro do Pronatec Brasil Sem Miséria? Então, dos mais de 600 cursos oferecidos, nós temos o de eletricista instalador predial, costureiro, costureiro industrial do vestuário, pedreiro de alvenaria, eletricista industrial, e temos alguns cursos que dialogam diretamente com o tema do microempreendedorismo individual, do MEI, como é o caso, por exemplo, de cabeleireiro, de depilador, de manicure, pedicure, e outros cursos que estas pessoas, na verdade, não vão para o mercado da carteira assinada, mas vão abrir o seu próprio negócio, ou já tem o seu próprio negócio e querem aperfeiçoá-lo, podendo agregar valor àquilo. Então, aqui no Programa Nacional do Ensino Técnico e Emprego, na verdade, a gente acaba casando as várias formas de inclusão produtiva que a gente identifica no mercado de trabalho. Importante lembrar que os cursos oferecidos, eles variam de acordo com a realidade de cada região, né? É verdade. Uma das constatações que nós fizemos é de que havia necessidade de vincular a qualificação profissional no país com a demanda concreta do mercado de trabalho local. Para isto, as secretarias municipais de assistência social chamam reuniões nos municípios com os parceiros mais variados, como a área do trabalho, como empresários daquela cidade, outros setores da economia da cidade, para identificar qual é a demanda concreta do mercado de trabalho. Em função disto, é que os cursos são, então, solicitados ao Sistema S, Senai, Senac, Senac, Senat, ou os institutos federais de educação. Uma vez os cursos ofertados, eles são aprovados pelo MDS, pelo Ministério de Desenvolvimento Social, e posteriormente homologados pelo MEC, para então poderem ser oferecidos àquelas comunidades. Nós temos dois processos de pactuação deste tipo durante o ano, né? O primeiro ocorre sempre no fim do ano anterior, para o primeiro semestre. Essa pactuação ocorreu em novembro e dezembro do ano passado. Agora, em maio e junho, nós estaremos entrando num novo período de pactuação, onde também, novamente, os municípios vão passar por esse processo de discussão, vão apresentar suas demandas, e na medida das possibilidades orçamentárias, obviamente, o MEC vai, então, disponibilizar estas vagas. Como eu disse, já atingimos mais de um milhão de matriculados dos programas sociais. No primeiro semestre, a meta é atingir 300 mil ou até superá-la. E, obviamente, no segundo semestre, pretendemos manter esse mesmo ritmo, dando conta, então, de formar pessoas, para melhorar a condição de vida das pessoas, mas, principalmente, ajudando o país naquilo que ele mais está precisando hoje, que é ter mão de obra qualificada para continuar se desenvolvendo. Bom, diante desse cenário, é possível já sair com a carteira assinada depois aí do curso? Olha só, na medida em que a gente tem todo um processo de discussão feito com os empresários, eu te diria que o Pronatec não é garantia de emprego, mas ele é, com certeza, um caminho mais fácil para chegar ao emprego do que quem não tem o curso, e só não tenho dúvida nenhuma. Inclusive, nós temos, Carla, uma parceria com grandes setores, com grandes empresas, principalmente da área da construção pesada, das grandes obras, das obras do PAC, que nos solicitam, de acordo com a sua demanda de trabalhadores, os cursos necessários para capacitar trabalhadores naquela região onde esses grandes empreendimentos vão ocorrer. Então, sim, há uma grande possibilidade de que essas pessoas que fazem os cursos do Pronatec, em especial aqueles associados a estas grandes empresas e outras empresas que já constataram que o Pronatec é um caminho de formação de mão de obra, há, sim, a possibilidade de empregabilidade. Bom, no caso do empreendedorismo, quais são as novidades, enfim? O fato é que, para além da carteira assinada, o público do Bolsa Família tem acessado este programa microempreendedor individual. Do conjunto de microempreendedores individuais no Brasil, que nós temos hoje em torno de 3 milhões e 700 mil microempreendedores individuais formalizados, mais de 300 mil deles, portanto, em torno de 10% destes, são beneficiários do Bolsa Família. E a constatação que se faz nas pesquisas é de que, de fato, estas pessoas que se constituíram como microempreendedores individuais, que, a partir disso, acessam o microcrédito produtivo orientado, o programa crescer, acabam melhorando a sua condição de vida e a da sua família, porque melhora a sua própria condição de trabalho, a sua própria condição de prestar serviço, de adquirir equipamento através de crédito, etc. Então, sim, o fato dessas pessoas poderem acessar um programa como microempreendedor individual e poder ter acesso a microcrédito melhora, sim, as condições de vida dessas pessoas. Bom, você citou três modalidades aí, né? O Pronatec, qualificação profissional, a questão aí do meio, microempreendedor individual e tem também a economia solidária. Desses três aí, o que é mais procurado? Então, a constituição de grupos de produção e de cooperativas passa por um processo de discussão, na verdade, da compreensão destes, que são empreendedores individuais, de se eles se constituem coletivamente, eles conseguem melhorar e aprofundar melhor o seu espaço no mercado de trabalho. Se isso for possível, essas pessoas se associam, se coletivizam, criam cooperativas, sim. Mas, com certeza, o microempreendedor individual é um caminho para isso. Por quê? Porque muitas pessoas dos programas sociais, e aí é bom dizer, o Bolsa Família, ele não é gerador de não trabalho. Pelo contrário. As pessoas beneficiárias do Bolsa Família trabalham e trabalham muito. Só que, muitas vezes, elas trabalham ainda em situação informal e, portanto, precária. Ao se constituir como microempreendedoras individuais e passarem a ter acesso aos direitos previdenciários, essas pessoas, pelo simples fato de fazerem isso, já melhoram a sua condição de vida. A partir disso, sim, elas podem pensar em melhorar a sua condição mais ainda, se coletivizar, se juntar com outras pessoas, formar grupos de produção, formar grupos de prestação de serviços, cooperativas, etc. E aí, também, o tema da economia solidária entra forte aí. Tem algum Estado aí que se destaca, alguma experiência exitosa que pode se repetir aí em outros lugares? Então, as experiências são variadas. Eu quero destacar, primeiro, o fato de que boa parcela destas pessoas que nós estamos formando no Promatec Brasil Sem Miséria, de fato, estão sendo inseridas no mercado de trabalho, inclusive no formal da carteira assinada. Uma parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, através do CINE, para os Estados do Nordeste, por exemplo, fez com que, em menos de um ano, no ano 2013, a gente atingisse uma meta de mais de 100 mil beneficiários que tivessem feito Promatec Brasil Sem Miséria, colocados no mercado de trabalho formal, com carteira assinada, através do Sistema Nacional de Emprego. Então, esse é um caminho, esse, com certeza, o caminho que as pessoas mais conhecem. O do microempreendedorismo é outro caminho. Eu te diria que há experiências, as mais variadas, né? Os Estados do Nordeste têm trabalhado muito o tema do microempreendedorismo, a possibilidade do acesso ao microcrédito com os parceiros, como é o caso do BNB, do Banco Nacional, do Banco do Nordeste do Brasil, né? Por outro lado, a inserção de trabalhadores no mercado de trabalho formal, carteira assinada no Sudeste, Sul e Centro-Oeste, tem sido destacada. Quer dizer, cada região aqui tem suas peculiaridades e está muito vinculada ao próprio mercado de trabalho regional, como é que ele funciona, né? Bom, para ter acesso aí às políticas de inclusão produtiva, né? O que a pessoa deve fazer? Ela deve procurar quem? Então, o caminho, a porta de entrada para qualquer uma das ações coordenadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e operadas com esses parceiros todos que eu falei aqui, MEC, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e outros ministérios, a porta de entrada é sempre o CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social. É o lugar onde as pessoas fazem o seu cadastro, ou então onde estão as equipes que cadastraram essas pessoas no Cadastro Único das Políticas Sociais do Governo Federal, e são exatamente essas pessoas cadastradas no Cadastro Único das Políticas Sociais que têm o acesso a esses programas ofertados. Então, tem que procurar os CRAS. Com certeza. Buscar o CRAS é o caminho para as pessoas acessarem essas modalidades de inclusão produtiva. Tá certo. Muito obrigada, então, pela sua presença aqui na NBR Entrevista. Agradeço a ti, Carla. Agradeço aos telespectadores por poder estar falando de novo com vocês. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, na página do Brasil Sem Miséria. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.